Bom dia! Já tô fazendo café, o marido tá dormindo e hoje vai ser a mesma rotina, a gente vai lá pra academia, depois volta, aí sim meu dia vai ser diferente, aí vocês vão comigo. Tchau, tchau. Tão indo pra academia, mas tão vendo aquele caminhão ali de mudança? Sabe que horas apareceu aqui no condomínio? 10 e 15 da noite, acreditem? Tão indo lá pra academia, tá frio hoje, vou ver quantos graus tá fazendo. A gente tá fazendo 4 graus agora. Vamos malhar, gente, ele estacionou aqui, tá vendo? Olha só a marca do pneu, vocês vão ver. Olha aqui, o homem entrou aqui, entrou e saiu, entrou e saiu, aí botou a traseira bem aqui. Vamos, gente. E olha o barulhinho, vou ver se vocês vão ouvir, ó. É chuva e granizo ao mesmo tempo. A gente tava a 15 passos de chegar aqui e começou. Vê, né? Lascou-se na hora de sair. Então, o marido vai lá pra bicicleta, eu vou pro... como é que chama? Eliptical? Como é que chama aí no Brasil? Esqueci. Vou encher de água aqui e vambora, gente. Tchau, 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 tchau. Banho tomado, energia recarregada. Agora vou preparar meu almoço. São 10 horas, mas eu vou almoçar em um lugar bem diferente, que eu tô muito animada. Fiz uma pasta de atum, eu vou colocar um tomatinho e esse vai ser o meu almoço. E vou levar esse chá gelado. Já tô no carro com lanchinho. Lanchinho não, almoço, né? Porque aqui, gente, eles almoçam sanduíche e tal. E é prático de levar, né? Deixa eu ligar o aquecedor aqui que tá 4 graus. Ah, gente, eu... Vou fazer um parênteses aqui nesse vídeo. Eu respondo os comentários de vocês, sabe? Não pelo áudio, né? Mas eu respondo escrevendo. Não sei se vocês repararam. Se vocês não estão tendo resposta das perguntas, dos comentários de vocês, olha lá, né? Nas suas mensagens lá. Que eu escrevo. Eu leio tudo e escrevo, tá bom? Então, só vou falar uma coisinha sobre o vídeo do condomínio. Eu vou fazer um vídeo do condomínio, vou fazer um vídeo do apartamento. Só tô esperando a gente ajeitar a nossa rotina e fazer um vídeo legal. Não legal, né? Mas uma coisa mais arrumadinha, mais ajeitadinha. Porque eu não sou aquelas coisas lá dos vídeos, né? Mas quero fazer uma coisa com tranquilidade. Porque tá correria, né? Mas vai sair, tá bom? Vai sair o vídeo. Agora eu vou ligar o GPS pra ir pra casa da minha irmã. Já já a gente mostra com quem a gente vai almoçar e aonde a gente vai almoçar. Gente, continua uma chuva assim... Com granizo, sabe? Vocês podem ouvir o barulho, eu acho. Tá bem forte. Olha aqui como é que cai no capô do carro, ó. Ele pula, tá vendo? Não é chuva, não. Gente, tô na escola da minha sobrinha. Só não posso filmar lá dentro. Eu vou só fazer Snapchat. Eu vou fazer Snapchat. Ok. Quase nessa logo, né? Good. Never. Como é que foi o seu... O que foi o seu... O que foi? O que foi? O que foi? Tô tentando. O que foi? Olha, é muito lindo. Não come nada. O que foi? Ela falou que Helena sentou-lhe duas vezes, dois dias seguidos Gente, que delícia esse cachorro, coisa mais gostosa do mundo Mas também estou banhada de pelo aqui Nossa senhora, solta pelo demais Mas é muito gostoso Nossa, eu estou muito feliz E é disso que eu gosto Estar com a família, estar em um lugar tranquilo Estar com o cachorro Gostoso, muito bom Agora, como vocês podem ver, eu estou no meu carro Porque eu fico com a minha irmã no carro dela para a escola E agora estou indo para casa buscar o marido para a gente ir no mercado A gente está indo no mercado uma vez por semana Fazendo compra de semana Até a gente ver direito qual o mercado que vai A gente está indo mais no Walmart Mas tem a Costco para ir Só que a Costco é longe aqui, gente Meia hora Daí a gente está esperando para juntar mais coisa para a gente comprar lá Para poder valer a pena Porque até agora só tem sabão para lavar roupa e amaciante Não vamos dirigir até lá para comprar só isso Então vamos ver Vamos ver como é que vai ser A gente está ainda se organizando Se entendendo Para esse lado Não é normal para a minha sobrinha comer alimentos da escola A gente combinou Mas não falou para ela A gente combinou que ela ia comer a comida da escola E é uma coisa bem diferente para ela Espera aí que eu vou ver o GPS Ah, mas é isso Aí ela ficou muito feliz de estar comendo lá o almoço dela E entrar na fila de comer a comidinha da escola É muito raro da minha irmã fazer isso Mas a minha sobrinha amou Estava pulando de alegria E ela não sabia que a gente ia Então também foi outra surpresa Ela voltou com a bandeja Quando ela estava indo para a mesa Ela viu a gente Aí veio toda linda Muito bom Pronto, gente Chegamos em casa Finalmente Depois de ter ido no mercado Não consegui gravar lá Porque a gente estava desorientado do lugar Então ia criar muito tempo E a gente tinha hora para voltar para casa No futuro eu faço um vídeo lá Da gente fazendo compra no Walmart Tá bom? E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Bom, fiquem com Deus Até o próximo e bye!